Vem que vem! Vem que vem! Se não bate essa meão Se ensinar E vai ligar na polícia do seu lado E te convido pra beijar a tua boca Eu quero brilhar A noite inteira por aqui Eu vou você fazer uma cor Quando o sol virar Eu te vim pela calma E se vai me derrubar Na eternidade Na que uma frente da felicidade Não me conta Acabar Vem que vem! Vai! 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 Quero vocês! Se dá aqui pra frente A gente vai me derrubar Se não entregar Me sinto diferente Tem que dar o tempo livre Eu viajar Oh! Nem um de nós Pode atender no celular Se alguém ligar A gente finge que não crê Não espalha pro mundo que eu vou passar E tudo o mundo que eu vou passar E tudo o mundo que essa ferra tem em você É só pedir pra qualquer um idealizar Outro telefone E se não tem que te lancer Mas o rio do Brasil vem te amar Já não há nada Porque isso é comum Mas não é um ar de parar pra bem papar Oh! Porque a passagem tá colocada pra não viver Pode se arrumar Com defesa nunca guarda Porque a gente não fica sem roupa Eu vou se desejar E a gente se vale Se não vale Se a união Se insinuar E vai brincar Não vou deixar você rolar E um momento pra beijar na tua boca Eu quero brincar A noite inteira coradinho Com você fazer amor Quanto o sol brilhar Vou te seguir Pra pé na cama Eu vou deixar com a minha dor Você acreditar Da que uma vida E a felicidade Não tem vontade Vem! Chama o amor Que vem assim Vem! Vem! Vai! 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 Vai!